Alô, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui no canal Alemão Sem Segredo. Eu sou Raquel Zeraib, professora de alemão, e já vou avisando, eu começo essa gravação dizendo que é uma aula ao vivo, porque toda sexta-feira, às 18 horas, nós temos uma aula ao vivo aqui no canal Alemão Sem Segredo. Mas esta é a terceira estreia seguida, então essa aula é gravada, mas é uma exceção, apesar de ser a terceira. A gente está em julho, mês de férias, e eu não estou conseguindo estar ao vivo. Nossa, eu usei gerúndio pra caramba, mas eu acho que não está errado. Enfim, eu não tenho conseguido estar ao vivo aqui na sexta-feira, mas não vou deixar de colocar um vídeo aqui pra vocês. Então, toda sexta a gente tem uma aula, são aulas mais interativas, pra gente estar junto mesmo. Era pra ser uma aula de expression, mas a aula de expression eu preciso fazer com vocês, eu preciso fazer ao vivo. Então, como vai ser uma estreia, eu trouxe uma aula de diktat, ditado. E hoje nós vamos falar sobre objetos. No último diktat, no 20, a gente falou sobre coisas românticas, né? Aí teve um que era falar sobre alguém, e hoje vai ser falar sobre objetos. Eu peguei um material do Arco da Velha. Meu Deus, voltei no tempo. Peguei um livro, alguns diálogos do Temen. Quem estudou com o Temen, levanta a mão. Olha a velhice aí. Esse livro era tão maravilhoso de trabalhar. Ele já ficou antigo pela construção dele, mas as atividades que ele traz, ele era fantástico. Eu acho que é um dos melhores materiais com os quais eu já trabalhei. Muito bom. E a gente vai usar, eu viro e mexo, eu uso algumas coisas do Temen, que eu gosto muito. A dinâmica dele é muito boa. Então, nós vamos fazer a diktat. Então, prepara o seu caderninho. Você tem um caderninho? Uma hora eu vou fazer um caderninho do Alemão sem segredo pra vocês. Que tal? Prepara um caderninho, porque você tem que ter separado o seu caderninho. Diktat, sprechen, lesen. Todas as nossas lives aqui, né? Pra você aprender alemão. Eu vou deixar aberto aqui, porque eu vou usar um diálogo daqui. E como faz três dias que eu não tô... Três sextas-feiras que eu não tô a ouvir com vocês, né? Então, hoje... Especialmente na aula de hoje. Então, se você tá vendo a live no dia... Que dia que vai ser? Sexta-feira vai ser dia 12. Se você estiver vendo, assistindo essa aula no dia 12, Tem uma condição especial pra você entrar pro Total Doit. Que eu vou liberar hoje pra vocês. Até domingo. Dia... 12, 13... Dia 14 de julho de 2024. Então, se você está assistindo essa aula entre esses dias. Dia 12, 13 e 14 de julho de 2024. Você vai ter uma condição especial pra você entrar pro Total Doit nesses três dias. Total Doit é o nosso curso de alemão. A nossa escola de alemão online. Onde você aprende alemão do nível A0. Você entra do 0 lá até o nível B2. E eu já vou falar pra vocês da condição especial. Tá bom? O link... É o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Mais um aviso importante antes da gente começar. É que o material dessa aula será compartilhado lá no Telegram. Então, você precisa estar no nosso grupo do Telegram. Entra lá pro Telegram. Deve ser o segundo, terceiro link aqui da descrição do vídeo. E vamos lá. Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber qual é o seu nível de alemão. Esse material aqui é nível A1. Eu vou ter que tampar aqui. Dictat A1. Eu vou ter que tampar aqui. Então, é pra nível A1. Então, a gente vai falar sobre os objetos. É o comecinho do nível A1. Esse aqui. É da lição onde a gente aprende o artigo das coisas. Então, nós vamos ver agora. O primeiro modelo de diálogo, que não será Dictat. A gente vai se habituar com um assunto. O terceiro diálogo que nós virmos será o diálogo do ditado. Aquele diálogo do ditado nós vamos usar três, quatro vezes pra você poder praticar o Dictat. Então, vamos ver. Esse primeiro diálogo vai ter câmera. De câmera. Nossa, quem que tem câmera hoje em dia, né? Pouca gente. A gente usa o celular. Mas, antigamente, fazíamos fotos com câmeras. E o que a câmera precisa pra funcionar? De baterie. Será que eu tenho aqui? Baterie não é bateria. É pilha. Eu tinha uma pilha aqui. Não tenho mais. Baterie é pilha, tá bom? Porque a bateria é acu. De acumulatua. O que em português também chama, né? Acumulador. É a bateria. Porque ela acumula energia. A baterie, ela não acumula energia. Não recarrega, né? Vamos ao diálogo. Minha câmera é kaput. Kaput. Vocês conhecem, né? Kaput é quebrado. Não tá funcionando. É kaput. Was ist los? Deine câmera ist kaput. Was ist los? O que que tá acontecendo? O los, ele dá movimento pras coisas. Às vezes ele é prefixo. Às vezes não é uma palavra solta. O que que tá rolando? O que que tá acontecendo? Was ist los? Deine câmera ist kaput. Ela tá quebrada. Percebe que eu tô me referindo à câmera com o sie. Então, ao invés de eu repetir, ja, meine câmera ist kaput, eu substituí câmera, que é feminino. Eu consigo perceber isso por esse ezinho aqui. Eu substituí por sie. Então, ja, sie ist kaput. Sie funktioniert nicht. Nein, nein. Sie ist nicht kaput. Die batterie ist leer. Ah, so. Die batterie ist leer. Die batterie ist leer. Leer é vazio. Vazio aqui, no caso. A bateria tá vazia. A bateria não tem mais nada. Tá vazia. É assim que a gente se refere à bateria. Não é que a bateria acabou. A bateria tá vazia. Os alames são tão específicos. Isso é muito bonitinho. Porque se a gente pensar bem, né? A bateria não acabou. Ela esvaziou, né? De energia. Ela tá lá ainda. Nein, nein. Sie ist nicht kaput. Die batterie ist leer. Ah, so. Vão treinar esse diálogo? Eu vou fazer o menos. E você faz o mais aí? Vamos lá. Meine Kamera ist kaput. Ja, sie ist kaput. Sie funktioniert nicht. Ach so. Vão inverter? Você faz o menos. E eu faço o mais. Então, você começa. Vai lá. Was ist los? Deine Kamera ist kaput? Nein, nein. Sie ist nicht kaput. Die batterie ist leer. Alles klar. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Tá bom? Vamos pro próximo diálogo. O próximo diálogo é o carro que tá kaput. Das Auto ist kaput. Mas eu tô achando que ele não vai falar que ist kaput. Eu acho que ele vai usar... O diálogo vai usar o verbo pro carro. O carro não tá andando. Mas o gehen é andar a pé, né? Que verbo que a gente usa pro carro? Farne. Ah! Já vai aparecer aqui. E o que que acabou? A gasolina. Que eu também uso lea. Não, não vou usar lea. Eu vou falar aqui. É finita. Tá. Acabou. Não tem mais. E de fato, você percebe? A gasolina não está mais lá no tanque. Não tem mais. Então, o que tá vazio é o tanque, não a gasolina. Então, tem uma outra palavrinha pra dizer que acabou. Eu vou tocar aqui o diálogo antes da gente ler. Então, se você tiver um fone, coloca. Eu vou tocar aqui, tá? Übung 10 Ergänzen, Hören und Sprechen Mein Auto fährt não. Eu vou tocar mais uma vez antes de colocar o diálogo escrito aqui. Noch uma vez. Seite 30 Übung 10 Ergänzen, Hören und Sprechen Mein Auto fährt nicht. Was sagst du? Dein Auto fährt nicht? Ja, es ist kaputt. Es fährt nicht. Nein, nein, es ist nicht kaputt. Das Benzin ist alle. Ach so. É rápido, né? Ach so. Vamos colocar o diálogo. Olha lá. Então, eu vou tocar aqui de novo. Agora tá escrito, né? Depois a gente faz a troca. Seite 30 Übung 10 Ergänzen, Hören und Sprechen Mein Auto fährt nicht. Was sagst du? Dein Auto fährt nicht? Ja, es ist kaputt. Es fährt nicht. Nein, nein, es ist nicht kaputt. Das Benzin ist alle. Ach so. Vocês perceberam que tem um erro aqui, né? Vamos corrigir. Was sagst du? Tem um Ist ja mais aqui? Vamos tocar de novo. Seite 30 Übung 10 Ergänzen, Hören und Sprechen Mein Auto fährt nicht. Was sagst du? Dein Auto fährt nicht? Ja, es ist kaputt. Es fährt nicht. Nein, nein, es ist nicht kaputt. Das Benzin ist alle. Ach so. Vamos variar agora o diálogo. Eu começo, eu sou o menos e você é o mais. Vamos lá. Mein Auto fährt nicht. Ja, es ist kaputt. Es fährt nicht. Ach so. A gente troca você ao menos. Pode começar. Was sagst du? Dein Auto fährt nicht? Nein, nein. Es ist nicht kaputt. Das Benzin ist alle. Olha que interessante. Das Benzin, é a gasolina, ist alle. Ist alle. Acabou. Acabou. Quando alguma coisa acaba, ist alle. Deu para entender o diálogo, né? A gente usou o fahren para dizer que não vai, o carro não anda. Das Auto fährt nicht. Aí ele usou o que no lugar de dein Auto? Es. Es ist kaputt. Es fährt nicht. Esse es, eu poderia colocar Mein Auto ist kaputt. Mein Auto fährt nicht. Mas como Auto é neutro, eu coloco es no lugar, né? Nein, nein. Es ist nicht kaputt. Das Benzin ist alle. Ach so. Agora a gente vai para o ditado. Estão preparados? Muito bem. Antes da gente ir para o ditado, a gente vai falar sobre caneta, né? É aquela palavrona gigante que a gente usa para caneta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes da gente ir para o ditado, eu vou falar para vocês sobre o Total Doit. O que a gente vai fazer nesses próximos três dias, entre hoje, sexta, sábado e domingo. O Total Doit é um curso de alemão onde você faz uma assinatura para você usar o nosso serviço. E o nosso serviço é... São todas as aulas do A1 ao B2 disponíveis. Essas são as aulas gravadas. Exercícios para você conferir o que você aprendeu nas lições. Muito material em PDF, áudios, transcrições. Esse é o material que a gente tem lá dentro. Mas esse material não seria nada sem os encontros de conversação comigo. Os encontros de conversação separados por níveis. Tem encontro de conversação do A0, do A1, do A2, do B1 e do B2. correção de textos. Então, eu vou corrigir os seus textos, acompanhar o seu desenvolvimento no curso, fazer orientações. Sem isso, não adianta as aulas, porque não é conteúdo que você coloca para dentro. Mas é esse trabalho de input, de você adquirir conteúdo e produzir. Aprender uma língua estrangeira não é só colocar conteúdo para dentro. Não são só listas de palavras, número de palavras que você conhece, que você sabe. Não é sobre a quantidade, mas é sobre a qualidade do que você produz. Por isso que eu sempre digo que a fluência não é algo que você alcança lá na frente. Não é sobre o nível de alemão que você tem. Mas a fluência é sobre como que você consegue desenvolver aquilo que você aprendeu até agora. E isso pode acontecer no A1. Pode acontecer na primeira aula, pode acontecer na segunda aula. E é esse treino de fluência em todas as etapas do aprendizado que vão garantir a sua fluência nos níveis mais avançados. Então, não cometa o erro que 90% das pessoas cometem, que é procurar um caminho fácil, um caminho de promessas absurdas, que vendem, mas que não é por esse caminho que eu vou entrar. Não é esse caminho que eu vou percorrer. Então, eu vou... Eu te presto, lá no Total Deutsche, eu te presto um serviço de caminhada, de qualidade da sua caminhada. O meu objetivo é que você se comunique bem desde a primeira aula, que você consiga se comunicar com fluência, com aquilo que você sabe, para que você garanta isso nos níveis mais avançados. Está cheio de gente. Vocês podem confirmar isso aqui nos comentários. Está cheio de gente que começa a aprender alemão achando que quando estiver num nível avançado, no B1, no B2, será fluente. E aí chega lá e constata que deixou um monte de lacuna para trás. Porque estava correndo atrás da coisa errada. Estava correndo atrás da quantidade. Estava correndo atrás de um milagre. Esses milagres não existem. Precisa ter uma jornada bem estruturada e bem percorrida. Um alemão ensinado da maneira correta. Ensinado a partir da comunicação, com a estruturação da gramática depois, com os treinos necessários, para que você não chegue lá na frente achando que precisa voltar. Tudo de novo. Está cheio de gente dentro do Total Doid que veio de outros milagres para consertar o caminho que percorreu, o caminho errado que percorreu. E é uma pena, porque essas pessoas, elas gastam dinheiro em busca de um milagre que não existe. Então, começa. Se você está começando agora, começa do jeito certo. Vem para o Total Doid. A nossa taxa de cancelamento é baixíssima. Você vai entrar e você vai comprovar isso. Então, se tem aluno do Total Doid aqui, comenta aqui para o pessoal saber quão maravilhoso o Total Doid é. Eu vou deixar a página do nosso curso aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar, olhar os comentários, ver as experiências que o pessoal tem lá no curso. Tem vídeos também, se vocês quiserem comprovar isso. e eu te espero lá no curso. Eu tenho certeza absoluta que o Total Doid vai fazer muito bem para você e para a sua caminhada e no aprendizado do alemão. Tenha um presente para quem entrar entre hoje, sábado e domingo. Um presente não, vários presentes. Então, a gente tem uma imersão rolando. Amanhã, inclusive, sábado, 10 horas da manhã, vai acontecer mais uma aula do alemão cotidiano. O alemão cotidiano é uma imersão. Amanhã serão mais 5 aulas. A gente já fez uma. Tem mais 5 aulas para acontecer. Está sendo vendida essa imersão. Custa quase 400 reais. Quem... Está lá no site, inclusive. É só você olhar lá. Quem entrar para o Total Doid entre hoje e domingo vai ganhar essa imersão. Essa imersão é para você aprender comunicação em alemão. É do alemão cotidiano. Do alemão do dia a dia. São frases e comunicações. Então, você vai aprender o básico do alemão e treinar muito. É uma imersão muito intensa. Nós já tivemos a primeira aula sábado passado. Você ainda pode aproveitar mais 5 aulas. Vai acontecer todo sábado às 10 horas. Das 10 até 11 e meia. Meio dia, mais ou menos. Você vai ganhar também entrando entre hoje e domingo. Você vai ganhar uma consultoria comigo. Então, eu vou olhar o seu caso. E vou te fazer orientações ao vivo. A gente vai marcar um horário. Eu vou divulgar qual vai ser esse horário para quem entrar agora. Vou divulgar esse horário. Vai ser num domingo para que todo mundo possa participar. E vou conversar com você para a gente encontrar o melhor caminho dentro do curso para você alcançar seus objetivos com a língua alemã. Porque a língua é um meio para você servir a sociedade, para você ser luz nesse mundo que a gente está precisando muito de luz nesse mundo, de gente que faz coisa boa. e a língua alemã, eu tenho certeza que vai ser um caminho para você fazer isso na Alemanha ou aqui. Então, eu vou te atender, atender o teu caso num encontro para a gente conversar sobre o que vocês precisarem da minha ajuda. Além disso, tem outros bônus também, né? Que já fazem parte do Total Deutch. Tem a imersão de Adidas. Tem o curso de declinações. E tem surpresas. Eu estou preparando algo muito especial que eu estava querendo fazer há muito tempo. E, se tudo der certo, até agosto esse projeto vai começar. E todos os alunos do Total Deutch vão poder fazer parte gratuitamente desse novo projeto. Então, eu convido vocês a entrarem para o Total Deutch nesses dias, né? Porque depois quem entrar na segunda não vai ganhar os bônus e não vai ganhar esses presentes especiais. Tá bom? O link está aqui na... Vamos para o ditado? Vamos para o ditado. Bora! Eu vou fazer o seguinte. A gente vai falar sobre a caneta e a carga da caneta. Não tem como colocar a foto da carga da caneta sem ficar pequenininha. É uma carga da BIC. Tá vendo? O problema está na carga. E a gente vai descobrir agora como chama carga. O que eu vou fazer? Nós vamos ler esse... Você vai ouvir esse texto do ditado diversas vezes. A primeira vez a gente vai ouvir o ditado rolar. Tá? Eu vou colocar o áudio aqui e você não precisa escrever nada. Então, nas duas primeiras leituras, na leitura do áudio e na minha leitura, você não precisa escrever nada. Você vai escrever a partir da terceira. Tá? Então, solta a caneta vamos ouvir. A gente vai se ambientar com as palavras. Você vai ouvir na terceira leitura. Você vai escrever na terceira leitura. Combinado? Então, eu vou tocar aqui pra você. Mein Kugelschreiber schreibt nicht. Was sagst du? Dein Kugelschreiber ist kaputt? Ja, er ist kaputt. Er schreibt nicht. Nein, nein, er ist nicht kaputt. Die Mine ist leer. Ach so. Que rápido, né? Keine Panik. Sem pânico. Vamos agora ler bem devagar. Não escreva nada. Não escreva nada. Você vai ainda ter mais duas leituras pra escrever. Então. Mein Kugelschreiber schreibt nicht. Was sagst du? Dein Kugelschreiber ist kaputt? Ja, er ist kaputt. Er schreibt nicht. Nein, nein, er ist nicht kaputt. Die Mine ist leer. Ach so. Agora, eu vou ler pausadamente, duas vezes, pra daí você escrever, tá bom? Então, eu vou falar a frase duas vezes. Cada frase, né? Então, mein Kugelschreiber schreibt nicht. De novo. Mein Kugelschreiber schreibt nicht. Ah, eu não falei sobre as pontuações, então, não vou falar agora. Próxima linha. Próxima pessoa. Was sagst du? Was sagst du? Próxima pessoa. Ah, não, não é a mesma. Então, ela fala. Was sagst du? Dein Kugelschreiber ist kaputt? De novo. Dein Kugelschreiber ist kaputt? Agora sim. Próxima pessoa. Ja. Virgula. Er ist kaputt. Punkt. Er schreibt nicht. Vou ler de novo. Ja. Virgula. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Punkt. Er schreibt nicht. Punkt. Próxima linha. Nein, nein. Virgula. Er ist nicht kaputt. Er ist nicht kaputt. Punkt. De novo essa frase. Nein, nein. Virgula. Er ist nicht kaputt. Punkt. De mine ist lea. Ponto. De novo essa frase. De mine ist lea. Punkt. Agora outra pessoa. Arrass. 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 Exclamação. Eu não falei a pontuação. Eu vivo fazendo essas coisas. Não falei as pontuações. Então, deixa pra lá. Na próxima diktatia, eu falo de novo sobre as pontuações. Vamos ver cada frase agora? Vamos conferir. Depois eu quero que vocês me deem a nota de vocês. Quanto que vocês erraram. O que vocês erraram. Quero saber. Mein Kugelschreiber schreibt nicht. Was sagst du? Dein Kugelschreiber ist kaputt? Olha, são dois T's, não dois P's. Oh. Ja, er ist kaputt. Er schreibt nicht. Er ist kaputt. Er schreibt nicht. N- Äh. Nein, nein. Er ist nicht kaputt. Die mine ist lea. Mine. Mine é a bateria. Die mine ist lea. Ta vazia, ne? A bateria. Não funciona. Die mine ist lea. Ah, so. Ah, foi fácil. Foi muito fácil. Me contem aí, como foi. Vou tocar, então, pra vocês mais uma vez. Mein Kugelschreiber schreibt nicht. Was sagst du? Dein Kugelschreiber ist kaputt? Ja, er ist kaputt. Er schreibt nicht. Nein, nein. Er ist nicht kaputt. Die mine ist lea. Ach so. E aí, me contem. O que vocês erraram? O que vocês acertaram? Qual nota, que nota vocês dão pra o diktat de vocês? Lembrando, você escreveu o ditado, e aí não apague o seu erro. Risca, faz um risco em cima e escreve a forma correta em cima ou embaixo da palavra, pra você observar a sua evolução. Então, se você tem um espaço, um caderninho, e um espaço aí no seu caderno, pros diktat, né, tem inclusive a playlist aqui na descrição do vídeo, você vai observando a sua evolução no ditado, tá bom? Então, eu fiz ditados diferentes no início, agora eu tô fazendo um formato diferente nesses últimos ditados. Alles klar? Ah, se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, foi um prazer fazer mais essa aula aqui pra vocês. A gente se encontra na próxima sexta, ao vivo, né? Vamos ver se a gente vai fazer uma aula ao vivo, sexta-feira que vem. Vamos fazer uma aula ao vivo, então. Eu acho que vai ser uma aula especial que eu vou fazer de gramática, vamos ver. Logo vocês vão saber, tá bom? Um beijo pra vocês, um schönes Wochenende, bis zum nächsten vídeo. Tchüss!